Música Madrugada de domingo está sendo apresentado aqui na delegacia de polícia civil esses dois abençoados que foram abordados por parte da equipe da força tática nessa madrugada de domingo A suspeita que esses dois estão praticando assalto ali nas mediações do caroço e tia preta ali naquela área da BR-316 Ao avistarem a polícia militar ficaram em atitude suspeita e aí para poder não praticar assalto vieram tirar um cochilozinho aqui na delegacia de polícia civil Deixa eu conversar com esse primeiro aqui O que você tem a falar a respeito dessas acusações? Procede ou não? Procede essa acusação de assalto? Procede não Procede não Você está fazendo o que? Fala aí de boa Só bebendo meio Só bebendo, né? É A polícia chegou e como foi lá a abordagem? Sei não Tem passagem já, né? Tem quantos anos? Os outros, né? É Envergonhando sua família de novo De assalto não procede não, né? Seu parceiro aí conhece ele Está aqui Segundo ele não procede essa informação de assalto Se eu conversar com esse outro abençoado Para ver o que ele tem a falar a respeito aí da sua apreensão Procede ou não, guerreira? Essa acusação aí de assalto? Procede não Estava fazendo o que? Estava curtindo Estava curtindo na festa de boa, né? Quando a polícia chegou, como foi lá? Nessa questão de assalto não procede não, né? Bora em calcetou? Pai da esperança, né? Já tem passagem já, né? E essa agora? Está de boa ou não? Está de boa Estava curtindo um reguezinho? Não Aí a polícia chegou e acabou lá com o regue, né? Não deu para curtir o regue Porque a suspeita aí Que a polícia recebeu a informação Que você estava se preparando para praticar um assalto Procede não Não procede não? Não E essa informação que chegou na polícia? Segundo eles Essa informação não procede de assalto O certo é que eles vão passar a noite Aqui na delegacia de polícia civil E na manhã de domingo agora Deverão ser liberados Por parte do delegado plantonista Desse final de semana O delegado Daniel Moura E na manhã de domingo agora 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 E na manhã de domingo agora